Terceiro prêmio, Jeep Renegate do valor de R$ 75 mil. Nós já estamos aqui, todo mundo já preparado aqui para receber a nossa equipe do Super Minas Cup. E agora a gente vai conversar com esta de verde aqui, que está toda esperançosa, é a dona Marli. Vamos conhecer um pouquinho da história dela. Dona Marli, que emoção é essa de ganhar sozinha, menina, o terceiro prêmio? É demais, é muita emoção. Eu nem acreditei, mas demorou cair a ficha, mas é realidade. Dona Marli, minha querida, então agora vem a pergunta. A senhora vai ficar com o Renegate, o carro, o Jeep, ou a senhora vai querer ficar com R$ 75 mil? Vou ficar com o dinheiro. A senhora quer o dinheiro? Eu quero o dinheiro. Então, minha querida Marli, a senhora pode abrir os braços e gritar, sabe por quê? Porque a senhora está levando R$ 75 mil. Quer ficar feliz igual a dona Marli? Tem que comprar o Super Minas Cup, né? Tem que comprar. Muito bem. Quem comprou esse certificado premiado? Quem comprou é a minha filha, que comprou para mim. É muita felicidade, porque minha mãe tem um sonho de reformar a casa, reformar o quintal, cimentar de novo, o telhado está ruim. E graças a Deus e graças ao Minas Cup deu tudo certo. Na hora que falou o nome da senhora na televisão, você só estava assistindo? Não estava. Eu descobri, era quatro horas da tarde. Por curiosidade, eu abri a tela do celular e vi meu nome. Mas mesmo assim, eu não estava acreditando. Minha irmã falou assim para mim, você ficou amarela e gelada. Ai, 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 ai. É, aí deu o que fazer o cair a ficha. E eu posso provar para a senhora que é a realidade? Pode, pode. Porque olha, é a realidade que nós estamos aqui. A senhora vai tocar a buzina, a buzina da sorte, porque vai fazer um guti-guti bem especial para todo mundo. Vai, dona Marli. Aê, dona Marli. Alerta, alerta. Será a Benedita? Claro que é, dona Benedita. Agora, terceira semana consecutiva, dona Benedita, mais prêmios. Mais prêmios. Vem fazer parte dessa corrente do bem. Vem comprar comigo, que eu sou o pé quente. Chega, dona Marli, chega. Daí, dona Marli. Valdeir Lima, de Guaxupé, para o Super Minas Cap. Rodrigo e Camila. Daí, faz um guti-guti e chama a sorte. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto